A saúde mental está ganhando uma mãozinha importante da realidade virtual. A tecnologia está sendo adaptada por especialistas para o tratamento de pacientes com diversos sintomas psicológicos. Vamos acompanhar. O avanço da tecnologia vem sendo crucial para o setor da saúde. E uma prova disso é o uso da realidade virtual como uma das principais opções no tratamento de pacientes com sintomas psicológicos dos mais diversos. Os dispositivos que estão na preferência dos especialistas são justamente os óculos VR, bastante usados no universo dos games. Eles são muito bem vistos no tratamento de fobias, como o medo de avião, por exemplo, considerado uma das mais limitadoras para o paciente. Outras fobias conhecidas são as de aranhas e outros animais, a de altura, a de elevador, a social e até a de procedimentos médicos. Os dispositivos são usados, por exemplo, na técnica de exposição gradual, onde o paciente é colocado em uma situação a qual ele teme. E isso faz com que a pessoa, aos poucos, se acostume e aprenda a controlar suas emoções em relação ao medo ou desconforto. Muitos estudos já mostram os benefícios do método, principalmente por facilitar a exposição ao problema sem um contato real e promover condições para alterar a sensação de estresse. Em um estudo espanhol, 27% dos pacientes que sofriam de fobias específicas, como medo de avião, elevador, barata, altura e agulha, rejeitaram a exposição ao vivo, enquanto somente 3% deles rejeitaram a exposição por realidade virtual. Em olhardigital.com.br, temos uma entrevista exclusiva com a psicóloga Juliane Verde Haddad, especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela dá mais detalhes sobre esse uso virtual para o tratamento das fobias. Confira! E vamos agora à atualização dos números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Vamos lá. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, tivemos 220 óbitos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 681 mil e seis pessoas perderam a vida para o coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 27.644 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 34.124.579. O número de recuperados é de 32.927.762. E ainda falando em saúde, a trombectomia, uma tecnologia importante para o tratamento do acidente vascular cerebral, o chamado AVC, está sendo incluída nos procedimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Boa notícia! A informação foi compartilhada pelo Ministro da Saúde no Twitter. Marcelo Queiroga anunciou a inclusão da trombectomia nos procedimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa tecnologia é muito importante para o tratamento na fase aguda do acidente vascular cerebral, o AVC, e vai se juntar à trombólise, até então a única terapia clínica disponível na rede pública. Queiroga informou ainda que a trombectomia deverá estar completamente implementada no Brasil até o final do ano. O procedimento consiste na inserção de um cateter no vaso sanguíneo do paciente para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para a área afetada. A logística da trombectomia é considerada complexa, mas o Brasil já possui experiência nesse tratamento. Segundo o ministro, há 88 centros no país que realizam o procedimento especializado em AVC. Porém, em um primeiro momento, somente aqueles que tiverem qualificação técnica e equipes de profissionais habilitados vão ter a tecnologia disponível. Além disso, os critérios de escolha dos locais vão ser baseados nos indicadores de cada um dos hospitais, como dados de mortalidade por AVC, tempo de internação no hospital, reinternações e pacientes que são tratados com trombolíticos. O AVC voltou a ser a causa mais comum de mortes no Brasil, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Neurologia. E segundo o Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, entre janeiro e abril deste ano, foram registradas 32.127 mortes por AVC no país.